Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui da USP de São Carlos e essa é a nossa décima aula do curso de Termodinâmica e Aplicações de Engenharia, um curso intensivo e nós vamos finalmente entrar na parte mais importante do ponto de vista das aplicações. Vou começar falando dos ciclos de potência e em particular dos ciclos a gás nessa primeira aula. Eu vou falar particularmente do ciclo de Stirling, Otto, Diesel e Brighton. E eu vou mostrar na aula de hoje esse motor aqui, que é o motor de Stirling para vocês. Eu vou até fazer uma coisa, eu vou aumentar a minha imagem aqui para vocês poderem ver melhor o motor. Então o motor é esse modelinho e ele não está aquecido, ele tem que absorver calor por baixo, esse rotor aqui e como ele não está aquecido, ele para. Então o que eu vou fazer aqui do lado, eu deixei uma garrafa térmica, eu vou deixar ele aqui absorvendo um pouco de calor e daqui a pouquinho a gente vai ver o que acontece. Deixa eu voltar então a minha imagem, tá? Hoje de novo eu estou sendo um pouco informal aqui com vocês, mas tudo bem. Tenho alguns direitos quando a gente faz essas aulas tutoriais, ok? Eu queria antes também justificar uma coisa que eu venho dizendo, que os ciclos térmicos são importantíssimos para a geração de energia no planeta Terra como um todo. Nós vimos aqui da segunda lei, nas aulas que envolviam a segunda lei e entropia, as máquinas térmicas absorvem calor de uma fonte, rejeitam esse calor para um absorvedor de calor, e a diferença é convertida em trabalho, energia organizada, que pode ser uma força vezes um deslocamento, por exemplo, energia mecânica, energia elétrica, energia cinética. Então a gente tem as duas leis para codificar isso, o balanço, o inventário, o calor da fonte quente é igual ao calor rejeitado mais o trabalho líquido produzido, e a segunda lei, que nos dizia que é o rendimento, o trabalho dividido pelo calor, isso aqui é o que a gente quer, o trabalho líquido dividido pelo calor que a gente obtém da fonte, então isso é o que a gente paga, isso é menos do que 100%, menor do que 100%. Não há como alcançar 100% a menos que a diferença de temperaturas aqui seja infinita. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele é muito interessante, ele é o gráfico de usos energéticos dos Estados Unidos, o equivalente ao nosso balanço energético nacional, e eu gosto muito dele por dois motivos. Primeiro que ele é muito representativo do consumo mundial, o do Brasil, por exemplo, eu poderia usar o do Brasil, mas o do Brasil é meio deslocado em algumas coisas, a gente tem algumas particularidades, notadamente uma fonte de hidrelétrica, energia hidrelétrica muito grande, e o uso de etanol, por exemplo, que nenhum outro país tem como o Brasil tem. Isso é bom para nós, na verdade, porque são insumos renováveis, mas esse daqui é mais representativo do mundo como um todo, e o outro aspecto que eu gosto muito é a apresentação nessa forma de diagrama de Sankey. O diagrama de Sankey é um diagrama em que as espessuras das setas aqui são proporcionais aos valores numéricos. E, por fim, também, claro, aqui uma outra estruturação que eu gosto, que é o conceito fontes, vetores e consumo. Então, aqui à esquerda, nós temos as fontes primárias, à direita, a gente tem os consumos finais, aqui dividido em quatro categorias, o setor de transportes, o setor industrial, comercial e residencial, e no meio, não está mostrado exatamente, mas são os vetores energéticos. Então, por exemplo, aqui, eletricidade é um vetor energético, e quando eu digo vetor, significa que é um fenômeno ou uma substância que obedece certos padrões de normalização para comercialização, por exemplo. Então, no caso da eletricidade, você tem que gerar ela com 60 hertz, ou 50 hertz, dependendo da norma do país que se trata. Gasolina é a mesma coisa, tem que ter uma certa viscosidade, tem que ter uma série de propriedades químicas que são normalizadas. Esse é o conceito de vetores. Então, aqui, à esquerda, a gente tem as fontes primárias, e aquilo que é de origem térmica está marcado aqui com essa setinha amarela. Então, solar, nuclear, geotérmica, gás natural, carvão, petróleo, biomassa, pulei biomassa aqui. Ou seja, de alguma maneira, mesmo que seja solar, isso vai passar por um ciclo térmico. Aqui tem algumas exceções, não é exatamente isso que eu estou dizendo. Solar, por exemplo, tem solar fotovoltaico, então é eletricidade direto, mas também é afetado por uma lei similar ou análoga a essa daqui. Então, eu estou considerando como se fosse térmico. Então, tem alguma inexatidão daquilo que eu falei, mas 99% está exato, na verdade. Aquilo que não é geração térmica, na verdade, é hidrelétrica e eólica. Eu já falei para vocês. Claro que existem outras, mas são, na verdade, incipientes. Isso do ponto de vista das fontes e do ponto de vista dos consumidores, daqueles que vão usar esses insumos para a geração de eletricidade ou trabalho, para a geração desse W, principalmente aqui o setor elétrico. Então, ele vai pegar, por exemplo, energia nuclear ou energia solar e passar por um ciclo térmico e gerar eletricidade, ou gás natural, carvão. E o setor de transportes. O setor de transportes é majoritariamente combustíveis líquidos. Aqui a gente tem, não sei se dá para vocês verem, um fiozinho alaranjado aqui que vem da eletricidade. Isso aqui é o que pode ser usado em termos de eletricidade para acionamento do setor de transportes. Aqui também, gás natural, alguns poucos veículos a gás natural. E nesse biomassas aqui, essa linha verde que está vindo aqui, na verdade, são combustíveis líquidos do tipo etanol e biodiesel. Também temos, ali no setor industrial, um consumo parcial de fontes de energia, mas para autogeração. Então, aqui também tem ciclos térmicos. O que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é o seguinte. Então, tanto aqui na geração da eletricidade, quanto no setor de transportes, quanto no setor industrial, são ciclos térmicos. A gás ou a vapor, ou seja, são os tópicos das nossas próximas aulas aqui. Então, aqui, o que eu estava dizendo, só para a gente fechar um pouquinho esse balanço global, para eu enfatizar a importância. Então, a gente tem os ciclos a gás, que nós vamos ver hoje, por exemplo, o Brighton. Temos ciclos a vapor, veremos nas próximas aulas, um deles é o ciclo de Rankine. E no caso dos motores de combustão interna, para aplicações na área de transporte autopropelidas, como a gente diz, sobretudo o ciclo Otto e Diesel. Então, esses são os nomes, os ciclos práticos que a gente vai ver. E a gente sabe que nós temos alguns ciclos térmicos também, que são, na verdade, ciclos reversíveis, portanto, tem o rendimento máximo possível naquele Delta T. Eles são de difícil realização prática, mas eles servem como referencial para a gente engenharar, para a gente otimizar esses ciclos aqui, exceto o de Stirling, na verdade, que está voltando com o meu motorzinho, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ele está ali do lado, está recebendo um pouco de calor, talvez ele já esteja girando aqui. Então, se eu deixei girando, se ele continuar girando, ele continua girando, então ele está funcionando. Só que eu não quero que ele funcione agora, deixa eu parar ele, deixa ele quieto ali. Então, vamos lá, deixa eu continuar com essa explicação aqui, para contextualizar. Então, esse gráfico é muito interessante, porque ele mostra a eficiência energética de diferentes modais de transporte em megajoules por quilômetro, por pessoa ou por tonelada de carga transportada. Aqui do jeito que está, então, quanto mais à esquerda, mais eficiente, quanto mais à direita, menos eficiente. Olha lá, então, o caminhão, que inclusive é o modal por excelência, que é o mais utilizado no Brasil, é um dos mais ineficientes aqui, tanto para pessoas, como para carga, se pudesse transportar em caminhão, seria o equivalente de transporte, ou os ônibus, por exemplo. Então, assim, do ponto de vista de carga e pessoas, o caminhão é tão ineficiente quanto o táxi. Depois o avião, depois o carro, a motocicleta, o trem, o ônibus, o bonde, repara, trem é um modal extremamente eficiente, dentre todos esses aqui, ônibus, bonde, e aqui eu coloquei alguns que não são exatamente modais, mas só para vocês terem uma ideia da escala, então caminhar e bicicleta, bicicleta é mais eficiente energeticamente do que caminhar, gasta-se menos energia e vai bem mais longe. Então, assim, esses modais aqui, todos eles requerem ciclos térmicos, e, portanto, máquinas que vão executar esse ciclo térmico, seja um motor mesmo de combustão, como está mostrado aqui, ou seja, um gerador embarcado ou não de eletricidade, que vai acionar, por exemplo, um motor elétrico. Ou seja, os motores elétricos, na verdade, e por que essa vantagem do motor elétrico, eles têm o melhor sistema de tração. Por outro lado, os motores de combustão, eles têm a melhor densidade energética do combustível, ou seja, o grande problema da eletricidade é como armazenar a eletricidade. E é justamente por isso que eu sou um grande fã dos motores híbridos, porque eles combinam as melhores propriedades, o melhor sistema de tração, e o melhor sistema de armazenagem de energia, que é o combustível líquido. Eu não vou entrar nesse assunto, tem um vídeo inteirinho sobre isso, está o link aqui, se você se interessar, vale a pena dar uma olhadinha lá. Então vamos lá, quero falar do motor de Stirling, e eu estava dizendo que ele é um motor teórico, um ciclo teórico, melhor dizendo, porque ele é reversível, então ele é muito mais usado para fazer uma análise comparativa com os ciclos reais, práticos, que a gente obtém. Exceto que agora, a sua dificuldade mecânica de realização, está sendo superada em função dessa nova aplicação que está surgindo aqui. Ele não é tão impossível, vamos dizer assim, quanto o ciclo de Carnot, mas ele é difícil de se realizar. Embora com essa aplicação de energia solar, então essas dificuldades estão sendo vencidas, de alguma maneira, e que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então essa aplicação que eu estou falando é o uso em coletores solares. Nesse caso, quando você vai aproveitar a energia do sol para produzir eletricidade, para produzir energia organizada, ou seja, exergia, você pode usar um fotovoltaico direto, mas ele também é limitado, por alguma coisa análoga à segunda lei, ou como está mostrado aqui, você faz um coletor, na verdade um concentrador, e foca ali na parte de absorção de calor do motor. O motor de steering, na verdade, é um motor de combustão externa, a fonte está fora ali, separado dos gases de trabalho, dentro ali do motor, e a vantagem de usar um concentrador é que você tem altas temperaturas aqui, para mais de mil graus, por exemplo. E nós vimos que quanto maior a temperatura, maior o rendimento. Além do que, ele é um motor miniaturizado. Então você pode fazer vários desses discos, colocar, e normalmente são heliostatos, ele tem motores aqui, que vão acompanhando o deslocamento do sol, para ter eficiência máxima. Então isso aqui é extremamente interessante, está voltando. A desvantagem mesmo, são essas partes mecânicas, a mecânica do motor de steering é bastante complexa. Isso então tira um pouco de robustez do motor, além do fato de que ele precisa fazer essas trocas, combustão interna, então tem que trocar calor, tem que trocar muito calor, e calor é um fenômeno intrinsecamente lento. Então esse é um dos problemas. O motor de steering, na verdade, por causa dessa dificuldade de realização prática, ele tem várias possibilidades de realização mecânica. E aí se criou toda uma zoologia dos motores de steering, que são todos o mesmo ciclo, nós vamos ver esse ciclo já já. Mas a sua realização mecânica é muito variada. Então os mais comuns, na verdade, o tipo alfa, você reconhece, na verdade, porque ele tem dois pistões em V, são dois pistões separados, em V, não precisa ser 90 graus, aqui pode ser alguma coisa menor que 90 graus, e tem aqui esse tubinho que vocês estão vendo aqui no tipo alfa, na verdade é um regenerador de calor. Parênteses, essa história da regeneração de calor é fundamental para o aumento da eficiência do ciclo de Brighton também, lá na frente, mas de qualquer ciclo. Então essa regeneração de calor é um dos segredos aqui da grande eficiência do ciclo de steering. Esse que eu vou mostrar para vocês é o tipo beta, e existem vários outros, de maior complexidade mecânica, por exemplo, esse aqui de duplação, você reconhece, porque tem vários pistões aqui. Deixa eu ver se o meu motor, ele já está aquecido, então ele está girando, opa, girei do lado errado, então ele está girando, eu vou aumentar aqui a minha imagem, para colocar bem próximo de vocês o motor, para vocês verem, espero que eu não derrube a água quente. Então, deixa eu ver se eu mostro, eu quero fazer o seguinte, eu posso tirar aqui, eu quero que vocês vejam o pistão, aqueles dois pistões internos lá, tem esse pretinho aqui, dentro do tubo de acrílico, é um pistão, e eu vou girar, ele tem um segundo pistão aqui, que é esse, esse que eu estou mostrando aqui com o dedo, esse branquinho aqui em cima. Então esse sistema, ele faz, essa complexidade mecânica, é assim, porque ele está fazendo a tal da regeneração de calor. Deixa eu voltar a minha imagem aqui do jeito certo, e vamos então finalmente analisar o ciclo de estilo. Ótimo. Então vocês viram, o negócio funciona mesmo, e o quanto ele pode ser pequeno. Ah, esse daqui é só de demonstração, são kits para, o pessoal usa para dar aula, eu incluso. Mas assim, isso tem aplicação prática e bastante interessante. Mas vamos entender então, como é que é o ciclo de estilo. Do ponto de vista teórico, ele tem uma certa definição aqui, o ciclo de estilo, ele é executado com quatro transformações, então vamos lá, eu tenho a transformação 1,2, uma expansão isotérmica, esse daqui é um dos segredos dele, e uma das peculiaridades. Repara, nesse processo de expansão isotérmica, o que acontece? Se é uma expansão, ele está produzindo o trabalho. Agora, se é uma expansão, se você expande um gás, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer esfriar, correto? Então, para você não deixar esfriar, você absorve calor da fonte quente. E esse é o ponto central aqui, como ele é isotérmico aqui, ele está absorvendo calor a uma temperatura constante, então essa é uma semelhança com o ciclo de Carnot, que ele também está à temperatura constante quando absorve calor da fonte quente. A única diferença é que nesse período ele também produz o trabalho, a parte de produção do trabalho. Então, assim, diferentemente do Carnot, que ele absorve calor, depois produz trabalho numa turbina, aqui ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Fase seguinte, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído, fase seguinte, rejeição isocólica de calor, que seria dessa passagem aqui, dois, três, ele vai rejeitar calor. Mas ele vai rejeitar calor para quem? Ele vai rejeitar calor não externamente, ele vai rejeitar calor para alguém, na verdade, que a gente não sabe ainda quem é. Não é o calor externo, porque os calores externos vocês estão vendo aqui. Mas vamos em frente aqui, então. Três, quatro, seria o quê? Compressão isotérmica, aí é a mesma coisa, três, quatro, ele vai fazer uma compressão isotérmica, e quando você comprime um gás, o que vai acontecer? Ele vai querer esquentar, mas você rejeita calor, cede calor para o ambiente, no caso aqui, e aí a temperatura tem condição de permanecer constante. E da mesma maneira, nessa região, que você está fazendo a compressão, ele também, deixa eu parar isso daqui, porque estou fazendo um barulhinho aqui que está me incomodando. Então, nessa região que ele rejeita calor, ele também consome trabalho, a região do compressor. E, por fim, a última transformação é uma absorção isocórica de calor. Na verdade, vocês já perceberam, aquele calor que era rejeitado aqui, que a gente não sabia para onde, na verdade, ele vai ser absorvido aqui no ciclo. A forma mecânica, termomecânica de fazer isso, também acaba sendo complexa. Ou seja, o segredo da grande eficiência dele é justamente essa regeneração de calor. O porquê disso, vai ficar claro agora nas contas que a gente vai fazer, mas também essa estratégia de otimização também é válida para o ciclo de Brighton e para várias outras, Rankine, nós vamos ver isso nessas aulas. isso aqui é esquemático, o calor rejeitado na transformação 2-3 é absorvido aqui na transformação 4-1. O como isso daqui é feito é que é o pulo do gato. Agora, olhando aqui o que seria, por exemplo, eu vou voltar um slide, o que seria, porque a 2-3 é uma rejeição isocórica, deixa eu apagar aqui, a palavra-chave aqui é isocórico, e aqui isocórico. Então, são duas transformações isocóricas e esse é o pulo do gato. Porque como é que você vai fazer isso sem um deslocamento X aqui, isso que eu quis dizer. Então, na medida em que o gás ali está sofrendo a transformação, essa X é uma, vocês vão ver o que é esse X, é um deslocamento sem uma deformação, na verdade. que são aqueles pistões, por exemplo, que estão uns se deslocando relativamente aos outros. Então, esse seria esse X, assim, de uma forma muito genérica. Então, a ideia dessa regeneração é que, de alguma maneira, esse calor aqui, cedido na 2-3, seja absorvido por um elemento intermediário aqui, que seriam essas setinhas vermelhas, e que depois, na transformação 4-1, esse elemento, esse buffer, vamos chamar de buffer, reservatório tampão, em português, um buffer, ele vai ceder esse calor para a transformação 4-1 a posterior. Então, vamos lá. Agora sim, eu vou mostrar a parte termomecânica simplificada de um motor de steeling do tipo, é quase que um beta, eu só não estou fazendo um pistão se deslocar dentro do outro, como o desenho aqui, ou como do meu aparelhinho ali do lado, por pedagogia, mas poderia ser perfeitamente. Vocês estão vendo aqui no meu desenho, são dois pistões, essa haste aqui poderia estar atravessando a haste do outro ali. Simplesmente, eu virei aqui para a esquerda para separar os movimentos para ficar mais didático. Então, estão lá as nossas transformações, um, dois, dois, três, quatro e quatro, um. Vamos supor que a gente comece aqui na situação 1. Então, eu vou parar ali a animação para não atrair a atenção de vocês, eu quero que vocês olhem aqui só para o meu diagrama. E repetindo, esse diagrama é um pouco alterado em relação à realização prática normal do motor de steeling. Ok, desapareci então com a animação para não confundir. Coloquei aqui o gráfico das nossas transformações, o diagrama de equilíbrio, pressão, volume e algumas coisas importantes. O patamar alto de temperatura, a isoterma de temperaturas mais altas é TH, a isoterma de temperaturas mais baixas é TL. Nós vamos começar a análise naquela primeira situação aqui em cima a partir do ponto 1. Então, o fluido de trabalho nessa situação está a temperatura alta TH. Aquele meu buffer aqui pode ser, por exemplo, um meio poroso, um material poroso que inclusive é o caso desse motorzinho que eu acabei de mostrar para vocês. Material poroso. O gás tem condição de fluir através desse material poroso e aí trocar calor. Então, o fluido de trabalho está TH, o material poroso, o nosso buffer está a uma temperatura baixa TL, o porquê disso vocês já vão compreender. E aí começa, o processo começa aqui de 1 para 2. O processo qual é? É uma expansão isotérmica. O processo 1, 2 é uma expansão isotérmica, portanto, ele tem que absorver calor, ele vai absorver uma quantia de calor que é H e vai produzir um trabalho W, out aqui, desculpe o anglicismo de novo. Então, vai acontecer a expansão, uma força vezes deslocamento, eu tenho trabalho e não abaixo essa temperatura, essa temperatura permanece TH porque ele está ao mesmo tempo absorvendo o calor. Então, executamos a transformação 1, 2. Eu vou apagando para não ficar poluído. Próxima transformação é 2, 3. 2, 3 é uma rejeição de calor isocórico. Vamos falar assim, rejeição interna de calor. Então, eu vou rejeitar esse calor, o calor aqui do gás que está a TH. Vou rejeitar isso internamente, ou seja, vou enviar isso para o buffer. Isso tem que ser isocórico, a volume constante. importante. Portanto, o que eu estou desenhando aqui? Eu vou prender esses dois pistões relativamente um ao outro e vou deslocar isso para a direita, no caso. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu tenho uma transformação isocórica, o volume total não variou, mas eu obriguei o gás quente que estava a TH a passar por dentro do poroso. Então, o que ele vai fazer? O poroso estava em uma temperatura mais baixa, então o poroso vai aumentar de temperatura, o nosso reservatório, o nosso buffer. Então, executamos aqui essa trajetória 2-3 que é essa rejeição de calor. E esse calor foi rejeitado internamente, no caso, para esse material, para esse reservatório. Apaguemos. O passo seguinte é a transformação 3-4, que é uma compressão isotérmica. Então, esse passo aqui, a gente vai comprimir. Agora, esse êmbolo está fixo. Eu estou colocando aqui umas fixações para indicar quem está fixo e quem está móvel e eu vou fazer uma compressão. Portanto, agora eu vou empurrar, eu digo assim, um agente externo vai exercer força nesse êmbolo, vai comprimir o gás aqui e ele, para não aumentar, ele está ATL, porque ele rejeitou o calor para o buffer e ele, para não aumentar a temperatura, ele rejeita uma certa quantidade de calor, que é L aqui embaixo. Então, é aquela fase em que eu tenho simultaneamente rejeição de calor e absorção de trabalho. Então, a gente vai fazer aquela compressão e é isotérmica. É isso que a gente vai fazer. Então, estamos ali no ponto 4. E, por fim, a última transformação é a 4-1, que é uma absorção isocórica de calor e aqui você já entenderam, vai absorver do próprio buffer. Então, agora é isocórica, eu vou prender os dois êmbolos e vou deslocar aqui para a esquerda de tal maneira que eu obrigue o gás que está aqui a temperatura TL a passar dentro do poroso e o poroso está a alta temperatura, está a TH. Então, eu faço esse procedimento, o gás troca a calor com o poroso e o poroso volta a ficar frio, na verdade, porque o gás estava a uma temperatura TL. Então, conseguimos executar aqui e aí o ciclo recomeça. Então, essa situação aqui, você solta os dois êmbolos e aí voltamos exatamente na situação inicial que era essa antes de eu fazer aquela expansão. Ok? Então, essas são as transformações do ponto de vista físico, para entender como é que elas funcionam. Então, vamos entrar agora para os ciclos mais práticos. Eu vou começar falando do motor de ciclo Otto ou motor de ignição por centelha como está mostrado aqui à esquerda. A característica fundamental desse motor é justamente de ignição por centelha, ou seja, aqui no processo de compressão eu já vou explicar as várias etapas do ciclo. Mas vocês já conseguem perceber que na etapa de compressão quando você comprime o gás a mistura a combustível a temperatura aumenta obviamente porém não o suficiente para entrar em ignição para entrar em combustão aquela mistura de ar combustível então é necessário uma centelha para iniciar essa combustão. Então no caso aqui o motor de combustão por centelha de quatro tempos você tem aqui essas transformações que definem o ciclo Otto teórico. Depois no slide seguinte eu vou mostrar o ciclo real e como o real pode se aproximar do teórico eu só decidi começar pelo teórico primeiro. Então no processo vamos começar aqui sempre do ponto mais frio de menor energia do sistema então esse PMI PME significa ponto morto inferior ponto morto superior então aqui você tem a compressão isentrópica do fluido da pressão mais baixa para a pressão mais alta de B até C você tem fornecimento de calor a volume constante essa aqui é uma característica importantíssima isso aqui é o seguinte vale a pena até eu parar um pouquinho para explicar parar o enunciado aqui para explicar querendo dizer o seguinte que no momento da ignição no momento da centelha vocês observam aqui todo combustível queima teoricamente instantaneamente obviamente existe um certo tempo mas esse tempo é rápido porque justamente ele está bem comprimido ali mas então a gente modela isso como se fosse um fornecimento de calor a volume constante em seguida uma expansão isentrópica essa é a parte de produção de trabalho depois de D até A completando o ciclo é a rejeição de calor a volume constante esse sistema dependendo de como você o modela ele pode ser visto como um sistema aberto ou fechado mas você já percebe aqui que tem um sistema de válvulas que permite a gente modelar ele como se fosse um sistema fechado porque essas válvulas elas abrem e fecham para admitir ou para exaustar os gases de combustão então se a gente imaginar os cálculos termodinâmicos somente quando essas válvulas estão fechadas desprezando os momentos em que elas estão abertas na aspiração e na exaustão a gente pode escrever isso como se fosse um sistema fechado e uma segunda aproximação é o seguinte é como se fosse um sistema a ar e o combustível quando ele entra em ignição ele simplesmente fornece calor para esse ar que foi comprimido junto aqui com a mistura a combustível então essas são simplificações que nos permitem fazer cálculos simples e bastante próximos da realidade na verdade eu queria só mostrar o ciclo real como é que a gente obtém o ciclo real e de que forma ele é caracterizado como esse ciclo que eu mostrei aqui no diagrama pressão volume então vamos lá antigamente quando eu digo antigamente é mais ou menos no tempo que os bichos falavam a gente media esse construía experimentalmente o diagrama de pressão volume quer dizer o diagrama de equilíbrio aqui da mistura combustível ou só do aço a gente desprezar o combustível como eu falei como é que era feito isso então imagina que eu tinha o meu sistema motor que eu representei de maneira super esquemática para mostrar o seguinte na verdade dois sinais eram medidos um encoder me permitia medir a posição angular aqui do girabrequim e com isso eu consigo uma relação geométrica simples direta eu consigo determinar o volume interno aqui em função dessa posição angular então esse sinal era alimentado naqueles osciloscópios antigos aqui a válvula ainda e a gente desenhava figuras desse tipo aqui na tela no eixo x por exemplo eu tinha aqui o volume medido aqui no encoder e no eixo y do osciloscópio eu colocava por exemplo o sinal de um sensor de pressão que eu medi aqui na cabeça do pistão e isso então ia ali no eixo vertical essa figura que eu estou mostrando para vocês na verdade então era desenhada aqui na tela era tudo sistema analógico a gente chegava até a filmar a tela do osciloscópio para ver isso que eu vou mostrar para vocês então se nós filmássemos essa figura figura de Li Saju era o nome dessas figuras aqui a gente ia obter alguma coisa parecida eu mostrei um videozinho aqui é uma animação na verdade mas é muito representativa disso que a gente fazia antigamente então eu vou soltar o vídeo aqui e já explicar os tempos do motor então eu tenho aqui o primeiro tempo que seria um tempo de 1 a 2 aqui que é a aspiração então olhem lá eu vou começar a parar o filme o pistão se desloca para baixo e aspira o ar para dentro do cilindro então é por isso que a pressão diminui um pouquinho aqui porque está criando uma espécie de vácuo aqui para poder forçar o ar a entrar aqui no cilindro de 2 para 3 é o processo de compressão então está comprimindo o ar e até chegar o momento 3 aqui é quando tem a ignição só que isso vai acontecer rápido então eu peço que vocês prestem atenção no seguinte que quando aparecer a centelha aqui o ponto o estado instantâneo vai pular imediatamente para uma alta pressão alta temperatura então vamos lá está vendo ele pulou rapidamente vou até deixar mais um ciclo compressão ignição ele pula rapidamente opa mexer aqui deixa eu fazer o seguinte vou parar o vídeo e vou andar com o mouse então ignição pula rapidamente alta pressão alta temperatura é o máximo energético do sistema a partir daí eu tenho uma expansão dos gases e essa é a fase de produção de trabalho aqui na compressão é uma fase de consumo de trabalho porque o êmbolo está aplicando força nos gases dentro da câmara e nessa fase é o contrário os gases é que estão aplicando força no êmbolo e essa força é a que vai movimentar o veículo no final das contas e aí por fim a exaustão abre a válvula de exaustão e exausta os gases então essa era a forma de se determinar o ciclo e como é que isso que eu estou mostrando nesse slide eu vou voltar como é que isso vira esse ciclo teórico aqui na verdade vou voltar lembrem a área do gráfico é proporcional ao que? justamente ao trabalho a gente viu a área do gráfico no caso do pressão volume e também temperatura entropia a gente já viu então na verdade essa área que a menos por essa pequena diferença entre a exaustão e a aspiração quer dizer o vácuo criado na aspiração e a ligeira pressão positiva criada na exaustão essa área que é desprezível na verdade é como se essas curvas se cancelassem sobrando só na verdade essa curva aqui que eu vou achurar de amarelo que é muito aproximadamente aquela curva que a gente ficou muito ruim que é muito aproximadamente aquela curva que a gente viu no slide anterior ou seja uma rejeição isocórica aqui porque o cilindro ali o pistão ele não sai do ponto morto superior quer dizer ele sai mas muito pouco na verdade tudo isso é feito em pouco tempo e a mesma coisa na combustão aqui é quase que instantânea então é um fornecimento isocórico de calor até vale a pena voltar então são essas duas etapas aqui o fornecimento de calor a volume constante seria essa etapa aqui e a rejeição de calor a volume constante que seria essa etapa aqui obviamente isso na prática você tem entrada de ar novo e saída de ar velho entre aspas ar quente mas é a atmosfera que vai regenerar esse ar e permitir que ele volte aqui como se houvesse uma troca de calor aqui essa troca na verdade é feita substituindo o ar que está dentro da câmara mas a gente tem como fazer essas aproximações para fazer o cálculo ok então essa era a forma de determinar e essa é a forma de mostrar como o ciclo real pode ser modelado por um ciclo teórico como eu acabei de mostrar ok bom o que a gente precisa fazer na sequência é alguns cálculos porque eu quero comparar na verdade vários ciclos termodinâmicos ciclos motores a gás então eu vou desenvolver algumas equações para isso eu vou lançar a mão da nossa caixa de ferramentas as equações de Gibbs ou equações TDS vamos lá acompanhem comigo o roteiro de cálculos aqui rapidinho a eficiência do ciclo Otto ou de qualquer ciclo na verdade é o trabalho líquido dividido pelo calor fornecido pela fonte quente e aplicando a primeira lei isso daqui pode ser escrito como sendo um menos o calor exaustado o calor rejeitado para o ambiente dividido pelo calor obtido da fonte quente isso daqui a gente obtém do combustível na verdade algumas hipóteses gás perfeito e aquela hipótese que o combustível só fornece calor é como se ele queimasse numa câmara separada e só fornecesse o calor para o motor cujo propelente na verdade seria apenas o ar mas então aplicando a primeira lei nesse sistema fechado eu considero ele fechado eu tenho que o calor da transformação DA que seria DA que seria a rejeição de calor é a variação da energia interna e se tratando de um gás perfeito isso eu posso escrever como sendo CV vezes o ΔT CV por quê? porque a gente está modelando como um sistema fechado desprezando aqueles instantes que eu tenho abertura e fechamento de válvula mesma coisa na fase de aquecimento a transformação BC a fase onde o combustível cede calor para o ar o ar que seria o propelente isso é igual a ΔU pela primeira lei gases perfeitos CV ΔT então substituindo essas expressões na definição aqui do rendimento eu tenho que o rendimento é 1 menos TD menos TA sobre TC menos TB ok? está aqui a expressão transcrita aqui embaixo o que eu vou fazer agora na verdade é colocar no numerador o TA em evidência e no denominador o TB em evidência e tem uma expressão intermediária que a gente já vai voltar nela e aí em cima eu vou pegar outras ferramentas aqui que são as nossas relações relações de gás perfeito hipótese que a gente está fazendo e de uma transformação isentrópica ali na expansão e na compressão isso aqui tudo a gente já viu eu vou passar rapidamente porque faz parte do nosso ferramental então combinando essas duas expressões eu tenho uma relação de temperaturas com volumes tudo elevado aqui no caso dos volumes o K é a razão dos calores específicos CP sobre CV e eu coloquei X e Y para representar dois estados genéricos podendo ser A, B, C ou D ou qualquer estado aqui intermediário mas então transcrevi a expressão aqui vou substituir naquela expressão intermediária que a gente tinha e finalmente a gente tem essa expressão aqui do rendimento em função dos volumes e esse trabalho a gente se deu esse trabalho porque esses volumes eu meço diretamente no encoder ali que eu mostrei para vocês e como esses motores variam de tamanho desde motorzinho pequeno para um aeromodelo por exemplo até um motor que você precisa de uma carreta inteira para transportá-lo já vou mostrar isso para vocês esse parâmetro aqui a gente costuma definir como a taxa de compressão tenho certeza que vocês já ouviram falar nisso taxa de compressão que é a relação dos volumes no caso aqui o VA que seria o volume na aspiração o volume que eu digo o volume dentro da câmara do pistão e VB que seria aqui depois no ponto morto superior e o ponto morto inferior então usando essa definição para R uma taxa de compressão uma razão volumétrica na verdade simplesmente um menos R elevado a um menos K esse R aqui depois ele vai voltar nos outros ciclos a gente vai ter uma taxa um fator de compressão mas vamos ter também um fator de pressão e um fator de temperatura mas simplesmente plotando um gráfico aqui desse rendimento em função da taxa de compressão a gente tem aqui obviamente ela tende assintoticamente para um isso só seria um por uma taxa de compressão infinita que significa uma temperatura infinita um delta T infinito entre a situação mais fria e a situação ultra mega comprimida normalmente os motores práticos do ciclo Otto tem taxa de compressão de 8 a 11 isso não é uma limitação da máquina das paredes alguma coisa assim é muito mais uma limitação do próprio combustível isso daqui eu não vou explicar muito porque quando eu definir o ciclo diesel a seguir a gente vai comparar os dois e vai aparecer algumas coisas inusitadas vamos em frente falando então do ciclo diesel que é um outro ciclo muito comum para motores de automóveis caminhões até navio o ciclo Otto então o ciclo diesel ele é diferente como vocês podem ver aqui não há uma ignição não há uma centelha na verdade isso que vocês estão vendo aqui é a própria injeção do combustível isso aqui é a bomba injetora injetando combustível dentro da câmara e o processo funciona assim o pistão comprimir admite ar aqui na entrada comprime esse ar a temperatura do ar sobe bastante e quando o combustível é injetado dentro da câmara a temperatura aqui é suficiente para esse combustível entrar em ignição espontânea então não é necessário uma centelha para iniciar a combustão ok as definições aqui dessa nossa transformação são eu sempre começando aqui do ponto de mínimo energético uma compressão isoentrópica tudo bem isso aqui é igualzinho o ciclo Otto agora sim agora a fornecimento de calor pelo combustível é feito a pressão constante o Otto não sei se vocês se lembram era volume constante e por que pressão constante vamos ver se a gente consegue enxergar isso aqui na animação porque quando o combustível é injetado ele entra em ignição ele entra em ignição cede calor e esse calor aumenta a temperatura tenderia a aumentar a pressão só que ao mesmo tempo vocês observem o êmbolo está se deslocando para baixo então na medida em que a pressão quer aumentar o êmbolo se desloca para baixo e compensa essa tendência de aumento de pressão para isso então ele é capaz de receber uma força quer dizer os gases fazem força no pistão ele se desloca de maneira que a pressão lá dentro é constante e essa é a fase motora a fase de produção de trabalho fornecimento de calor a pressão constante depois uma expansão isoentrópica que é aquilo que eu falei para vocês começa a ignição nessa fase de deslocamento depois passa a ser uma expansão isoentrópica tudo isso aqui fornecendo o trabalho e por fim completando o ciclo a rejeição de calor a volume constante isso aqui também é semelhante ao ciclo Otto o ciclo Otto ele se encaixaria aqui apenas com essa diferença ciclo Otto se eu fosse desenhar que vai sair um pouco do slide ele seria alguma coisa aqui assim ele seria alguma coisa é mais fácil voltar o slide ali não voltar ciclo Otto seria isso o ciclo Diesel seria alguma coisa vai ficar meio ruinzinho pegar aqui alguma coisa assim seria o ciclo Diesel ou tem espaço o ciclo Diesel seria alguma coisa assim em relação ao ciclo Otto achurando aqui o que seria o ciclo Diesel executado no mesmo motor ok então vamos lá ciclo Diesel expliquei o funcionamento a história de como o ciclo teórico foi montado a partir de medições experimentais é exatamente a mesma que eu mostrei para vocês o ciclo Otto então não preciso mostrar de novo apenas a gente precisa daquelas equações para poder fazer a comparação então rendimento é a mesma coisa trabalho sobre o calor primeira lei um sobre a razão dos calores rejeitado para o ambiente para a fonte fria e absorvido da fonte quente que no caso é o combustível aqui a gente tem um novo parâmetro que é a razão de corte porque uma coisa é a diferença de volume entre o ponto morto inferior e superior e a outra é a relação entre essa região em que eu tenho a geração de calor pela combustão do combustível e essa outra região essa variação de volume em que eu tenho a expansão final sem fornecimento de calor chamada razão de corte então VC sobre VB esse volume dividido por esse e no caso do ciclo Otto como é isocórico lembra essa razão de corte seria 1 então fazendo aquelas contas todas eu não vou repeti-las aqui isso tem no livro texto nosso a gente chega num gráfico mostrando que esse rendimento do ciclo diesel numa fórmula falei gráfico numa fórmula que é muito parecida com a do ciclo Otto 1 menos R é a taxa de compressão vezes um outro parâmetro aqui a taxa de compressão é multiplicada por um parâmetro que altera um pouco esse rendimento aqui porque o R é a taxa de compressão RC é a razão de corte e se a gente substituir 1 aqui repara que tem que usar L'Hôpital porque vai dar 0 no numerador e 0 no denominador mas quando RC é 1 a gente esse esse coxete aqui ele tende para 1 por L'Hôpital então tende o rendimento do ciclo diesel tende para o rendimento do ciclo Otto então aqui está o que era o rendimento do ciclo Otto e aqui uma conclusão interessante que como esse termo aqui é sempre menor é sempre maior do que maior do que 1 para essa razão de corte maior do que 1 então a gente conclui que o rendimento do ciclo Otto é maior do que o rendimento do ciclo diesel para os mesmos parâmetros obviamente isso daqui é curioso por quê? porque a gente tem essa noção meio não é intuitiva mas é uma espécie de lenda urbana que o motor a gasolina é mais econômico que o ciclo diesel quer dizer em geral a gente sabe do contrário que o diesel é mais econômico na verdade é e não é eu vou explicar isso agora então agora sim colocando aqui os vários rendimentos então aqui eu tenho a curva de rendimento no caso do ciclo diesel para diferentes razões de corte lembrando quando a razão de corte é 1 eu tenho exatamente o rendimento do ciclo Otto então quando a gente diz que o ciclo Otto rende mais que o ciclo diesel motor de ignição por centelha é mais eficiente que o motor diesel isso só é verdade a mesma taxa de compressão obviamente o que acontece na verdade são os combustíveis acontece o seguinte os combustíveis apropriados para o ciclo Otto não admitem taxas de compressão muito altas como eu disse entre 8 e 12 11, 13 alguma coisa assim os nossos aqui do Brasil inclusive que queimam com uma mistura de etanol junto eles até alcançam uma taxa de compressão razoável até agora os combustíveis apropriados para o ciclo diesel eles admitem uma taxa de compressão muito maior então quando a gente diz que motor a gasolina é menos eficiente que o motor diesel a gente está dizendo o seguinte que olha motor a gasolina tem uma taxa de compressão digamos que seja de 1 para 10 com eletrônicas e tal eu consigo 1 para 10 e eu esteja usando um diesel que tem uma taxa de compressão de 18 por exemplo aqui eu estou chutando então obviamente eu tenho esse rendimento aqui para o ciclo que volto a gasolina e esse rendimento aqui para o ciclo diesel mas são motores com taxas de compressão diferentes e o que acontece por que eu tenho eu não posso usar gasolina com uma taxa de compressão de 1 para 18 pelo seguinte se eu tentar queimar gasolina no ciclo diesel ou seja sem a centelha comprimindo comprimindo até 1 para 18 por exemplo muito antes do êmbolo chegar no ponto morto superior a ignição já se inicia quer dizer o combustível começa a queimar antes dela chegar no ponto morto superior ela que eu digo o êmbolo o que acontece o motor está girando empurrando o êmbolo para cima e o combustível está queimando está querendo empurrar o êmbolo para baixo então é o famoso bater de pinos quando a gente tem detonação as eletrônicas avançam e atrasam o ponto de ignição no caso dos motores auto para corrigir esse problema por isso que inclusive a gente consegue taxas de compressão mais altas então não é possível usar gasolina com taxas de compressão muito altas por causa disso a menos que a gente usasse um antidetonante agora é possível também ou seria possível também usar etanol no ciclo diesel porque como eu disse para vocês o etanol funciona como um antidetonante inclusive para a queima no ciclo auto porém se a gente usar esse etanol puro no ciclo diesel aí a taxa de compressão que a gente teria que ter para ele entrar em ignição espontânea seria muito muito alto muito maior do que isso daqui e aí é um problema de resistência mecânica dos mancais não seria possível nesse caso seria necessário então usar um detonante para fazer o etanol detonar mais cedo no ciclo auto então é meio confuso porque são vários combustíveis e várias estratégias vários ciclos possíveis com e sem centelha e é nesse mix aí que a gente tem essa realidade prática devido às limitações intrínsecas de cada combustível tem essa dúvida digamos assim o nosso Homer Simpson aqui com uma certa dúvida uma outra dúvida interessante também é o seguinte é possível construir motor isoto por centelha de grande porte aqui eu mostrei um motor de grande porte em geral esse tipo de motor é para navio são motores assim com 100 mil cavalos 150 mil cavalos até bem mais então são motores muito grandes o pistão o êmbolo ali dá para entrar dentro como a gente diz aqui em São Carlos dá para ficar em pé dentro do êmbolo então o tamanho é o volume desse motor no caso do problema do ciclo óleo vou fazer um desenho aqui imagina um um cilindro olhando de cima que tem sei lá um metro de diâmetro a centelha é fornecida aqui no centro quando ele começa a entrar em ignição você vai ter uma frente de chama que vai se propagar aqui uma frente esférica que vai se propagar e como o cilindro é muito grande a verdade é que essa frente vai demorar bastante para chegar e queimar todo o combustível muito mais do que ou muito mais lentamente do que o motor está girando ou seja o motor está girando rapidamente e não dá tempo de queimar todo o combustível o que o pessoal faz para conseguir fazer motores maiores com ignição por centelha é fazer a tal da multiponto então você põe centelhas em vários pontos aqui para minimizar esse efeito que não existe no ciclo diesel porque como todo o gás como o combustível ele está ele entra em ignição espontânea quando você comprime o gás você pulveriza o combustível na câmara em várias microgotas cada gota funciona como se fosse um ponto de centelha e portanto a ignição inicia-se em vários pontos ao mesmo tempo então moral da história esse é até um problema sério motores de grande porte não tem como funcionar não é prático funcionar no ciclo Otto a menos que você faça assim 355 cilindros mas aí imagina a complexidade mecânica que esse motor vai ter então esse é um problema até estratégico porque combustível para aplicações de grande porte e o que é grande porte põe assim 500 cavalos para cima alguma coisa nesse nível então 500 cavalos para cima 1000 cavalos é só o diesel mesmo então a gente tem uma grande necessidade de combustíveis para se queimar no ciclo diesel para poder ter esses motores de grande porte perfeito em sequência aqui vamos falar agora do ciclo de Brighton que é um ciclo mais para turbos opa pulei aqui que é um motor mais para ciclos e turbinas a gás na verdade para fornecimento estacionário então essa daqui é um combo compressor turbina gerador vou explicar mais ou menos o funcionamento você tem aqui a admissão de ar esse aqui é o nosso ar teórico 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio isso aqui é para queimar com gás natural CH4 metano então o ar é admitido por aqui ele é comprimido nessas turbinas aqui perdão nesses compressores aqui que são nessas pás que são acionadas pela própria turbina então aqui entra o gás entra o ar entra a ignição expande na turbina e essa expansão aciona o eixo que aciona o compressor e ao mesmo tempo o gerador elétrico aqui atrás então é um sistema extremamente compacto de prateleira digamos você pode comprar e instalar bastante eficiente vou mostrar para vocês que esse ciclo é bastante eficiente e aqui é a exaustão os gases de exaustão no caso é aquele efeito que eu falei para vocês o nitrogênio ele entra frio e sai quente aqui nos gases de exaustão então ele contribui para a diminuição da temperatura de combustão aqui dentro esse também é o mesmo ciclo dos motores dos propulsores a jato como a gente já viu se eu não me engano na aula de volumes de controle balanço de energia para volumes de controle então lembra essa foto aqui é daquela aula a gente tem aqui a admissão no compressor então vamos seguir aqui o ciclo a admissão é o mínimo energético do sistema é o ar ambiente então ele está a temperatura ambiente e perdão pressão ambiente e temperatura ambiente aqui nesse gráfico de temperatura entropia fase seguinte compressão isentrópica nesses vários estágios aqui do compressor aqui estão desenhados só os rotores os estatores ficam entre cada rotor tem os estatores e todo o esquema de velocidade e tal isso eu já expliquei para vocês justamente na terceira aula sobre entropia na qual a gente falou sobre escoamentos isentrópicos escoamento aqui através desse compressor muito estágio então uma compressão isentrópica até a entrada da câmara de combustão fornecimento de calor ou seja o combustível queima tudo isso então a pressão constante ele absorve o calor do combustível e aí sim expansão isentrópica na turbina e eventualmente dependendo se eu tiver um bocal ou uma turbina para acionar um turboélice por exemplo de qualquer forma eu vou ter expansão isentrópica aqui é a fase de produção de trabalho e por fim a exaustão mesmo o calor residual é emitido para a atmosfera e a atmosfera recicla esse ar e fornece ar novinho de novo para entrar na aspiração esse é o ciclo correspondente ao Brighton então compressão isentrópica absorção de calor a pressão constante isobárica expansão isentrópica depois rejeição isobárica de calor é o ciclo Brighton então alguns alguns dados aqui para a gente fazer a análise vamos olhar o sistema compressor de turbina para gás no caso eu quero usar o gás natural como exemplo esquematicamente eu tenho aspiração do ar no compressor comprime isso aqui é exatamente o do motor do avião que eu mostrei ali para trás no slide anterior apenas eu estou representando menos mecanicamente mais logicamente as várias etapas então esse 1,2,3,4 se refere ao mesmo 1,2,3,4 do slide anterior compressão isentrópica do ar mistura com o combustível na câmara de combustão isso então entra em combustão cede calor tudo isso a pressão constante alta pressão alta temperatura a pressão foi dada pelo compressor a temperatura foi dada pelo compressor mas também pelo calor liberado pelo combustível expansão isentrópica na turbina produção de trabalho já descontado o trabalho necessário para a compressão e finalmente a exaustão dos gases de combustão agora repara que o seguinte eu estou queimando ar com CH4 então eu vou ter já balanceando a reação para cada mol de CH4 eu vou ter 1 mol de CO2 mais 2 de H2O mais 7,52 de N2 esse 7,52 é 2 vezes 3,76 esses são os gases de expansão na turbina com geração de trabalho líquido é a situação real do ponto de vista daquela simplificação se eu quiser fazer balanço de energia nesse sistema que está aqui eu tenho que considerar a reação química eu quero explicar de novo na verdade uma simplificação possível para evitar a parte química embora em uma das aulas mais avançadas a gente vai justamente fazer isso eu quero só evitar isso nesse momento agora então como seria isso a reação real é isso o CH4 mais o ar entram a baixa temperatura queimam a pressão constante aí você tem os gases de combustão a alta pressão e alta temperatura e é essa energia que é a energia para acionar a turbina para produzir o trabalho o que a gente pode fazer é a seguinte simplificação num primeiro passo eu vou considerar isso aqui é muito artificial mas é como se ela estivesse queimando numa combustão numa outra câmera separada aqui é o CH4 com o ar queimando numa outra câmera tá gerando os mesmos gases só que essa câmera manteria tá pressões e temperaturas tudo constante quer dizer se entra 25 graus aqui sai a 25 graus porque eu removi todo aquele calor tá então esse calor é que eu vou injetar aqui no meu ciclo tá então é como se eu fizesse a combustão numa câmera separada e eu aproveito só o calor e aí a minha minha câmera de combustão se transforma num aquecedor do fluido de trabalho que vem a ser o ar então nessa situação simplificada entra ar sai ar tá e apenas ele é aquecido pelo calor da combustão isso eu já mostrei pra vocês é possível fazer isso a diferença entre a situação real é muito pequena na verdade tá e por isso é justamente justificado então isso aqui funciona mais ou menos como se fosse um motor de combustão externa equivalente tá mais ou menos mente ok mas é isso que a gente vai fazer nos cálculos que vem a seguir então a definição oficial aqui do ciclo de Brighton de 1 pra 2 1 eu sempre tento começar no mínimo energético então aspiração pressão e temperatura ambiente e aí imediatamente uma compressão isentrópica até a pressão de trabalho seria esse patamar aqui mais alto né essa aqui é a pressão de trabalho e a pressão de exaustão barra aspiração 1,2 compressão isentrópica 2,3 fornecimento de calor a pressão constante é a hora que o combustível cede o seu calor para o fluido de trabalho em seguida a fase motora expansão isentrópica 3,4 e recuperação do ciclo através da rejeição de calor a pressão constante 4,1 ok mesma coisa vou fazer aquela análise só que nesse caso eu vou fazer uma análise de primeira lei num volume de controle então por exemplo quando eu escrevo essa expressão imagino que vocês já estejam acostumados significa o seguinte eu vou até apagar as minhas hachuras ali Q2,3 é H3 menos H2 significa que eu fiz um volume de controle acho que eu vou até voltar um slide aqui olha eu peguei e fiz um volume de controle no aquecedor de ar aqui onde eu estou desenhando em vermelho então eu tenho na verdade uma entrada e uma saída de massa e uma entrada de calor de energia então eu tenho esses fluxos energéticos aqui quando eu faço isso como é um sistema aberto eu uso não o ΔU mas o ΔH porque o H já tem na sua definição o trabalho de fluxo então Q2,3 é o ΔH H3 menos H2 e considerando a hipótese de gás perfeito eu posso escrever isso como sendo CPΔT mesma coisa para a transformação 4,1 a rejeição de calor ali Q4,1 é o ΔH que por gás perfeito pela hipótese de gás perfeito é CPΔT e combinando essas duas expressões a definição de rendimento que aí é a mesma para todos os ciclos que eu analisei é o trabalho dividido pelo calor da fonte quente por primeira lei eu relaciono isso aos calores rejeitado e absorvido da fonte quente ok então transcrevi a expressão aqui e usando aquela hipótese de escrever os Hs em função do CP eu calculo isso em termos das temperaturas aí é a mesma manipulação esse é o roteiro de transformações e manipulações algébricas aqui no numerador eu vou pôr o T1 em evidência no denominador eu vou pôr o T2 em evidência guardo essa expressão voltemos a nossa caixa de ferramentas vou usar a transformação isentrópica podia pôr uma politrópica aqui mas na nossa definição de Brighton a gente está supondo que seja uma isentrópica até porque a gente quer que seja a gente trabalha o projeto a engenharia para ser o mais isentrópico possível então temos transformação isentrópica lei dos gases perfeitos combinando eu tenho essa relação entre pressão temperatura então escrevendo aqui usando essa relação para gerar uma outra relação de trabalho na relação de T2 sobre T1 escrevendo essa relação para esse par T2 sobre T1 é P2 sobre T1 elevado a K menos 1 sobre K mesma coisa aqui nesse outro parâmetro T3 sobre T4 esses parâmetros aqui eles aparecem aqui em cima por isso que eu estou fazendo essa manipulação e aí multiplicando e simplificando eu tenho essa expressão depois obviamente esse é só o roteiro que eu estou mostrando depois vocês vão refazer todas essas contas e elas estão também no livro texto mas essa expressão aqui então ela pode ser alterada ainda considerando algumas simplificações que é o seguinte eu tenho na verdade quer dizer juntando ali os parâmetros se eu voltar aqui juntando os parâmetros esse T3 sobre T4 eu posso escrever como T4 sobre T3 que é o que eu fiz aqui mesma coisa ali para as pressões agora vamos olhar porque a gente tem algumas igualdades aqui vocês já viram que o resultado final é 1 por quê? porque olha lá quem é P4? P4 é essa pressão aqui quem é P1 aqui? P1 é essa outra pressão na aspiração que teoricamente é a mesma então ali naquela expressão isso daqui cancela com isso se vocês olharem P2 também cancela com P3 aí eu tenho 1 elevado a qualquer coisa da 1 então essa relação de temperaturas é igual a 1 significando que T2 sobre T3 é igual a T3 sobre T4 vou voltar para vocês entenderem o que eu fiz eu sei que isso daqui é 1 esse T3 eu passo multiplicando e o T4 eu passo dividindo e aí eu tenho essa relação que eu posso ainda escrever de outra maneira T3 sobre T2 é igual a T4 sobre T1 e essa vai ser a nossa equação M2 macaquinho 2 aqui por quê? porque eu vou usá-la mais à frente acompanha comigo está lá a expressão do rendimento que a gente tinha desde algumas fórmulas atrás e aí usando aquela relação que a gente acabou de deduzir das temperaturas eu tenho o seguinte finalmente o ciclo de Brighton tem rendimento igual a 1 menos T1 sobre T2 essa é a nossa fórmula de trabalho agora eu vou definir dois parâmetros na verdade seria a gente já tem um parâmetro R que seria a nossa razão de compressão temos um intermediário que é aquela razão de corte agora eu vou definir dois outros que é uma razão de pressão e uma razão de temperatura por definição é o quociente da pressão alta dividido pela pressão baixa aqui seria o quociente da temperatura alta dividido pela temperatura baixa você pode pensar dessa maneira aqui e conforme a gente deduziu lá atrás isso vale também para as outras temperaturas do ciclo de Brighton ótimo essa daqui vai ser a nossa equação M1 macaquinho 1 e com isso eu tenho a possibilidade de definir substituindo isso na expressão geral do ciclo de Brighton eu tenho duas expressões de trabalho para calcular o rendimento do ciclo de Brighton em função da razão de temperaturas ou em função da razão de pressões eu até pintei de laranja aqui essa fórmula porque ela vai voltar mais à frente e para não usar mais um macaquinho aqui porque eu vou precisar do terceiro macaquinho mais à frente eu pintei de laranja essa fórmula mas simplesmente plotando o rendimento do ciclo de Brighton em função aqui da taxa de compressão eu tenho essa curva azul aqui aqui eu nem desenhei as curvas de rendimento do Otto e do Diesel porque elas meio que caem em cima aqui do ciclo de Brighton isso depende muito do tipo de gás que você está usando no caso de usar só ar então seria essa curva aqui seria possível comparar os outros motores também só com ar mas assim eu preferi dar a faixa de funcionamento aqui para vocês opa deixa eu só parar aqui meu alar se eu estou tentando controlar o tempo aqui mas então eu tenho aqui o funcionamento do ciclo Otto o funcionamento do ciclo Diesel eu mostrei em uma das aulas que para aplicações aeronáuticas a taxa de compressão não é muito alta no caso por exemplo dos aviões a jato mas eu também falei para vocês eu vou zoomar ali mostrar para vocês a pressão na câmara de combustão do Raptor que é um dos motores da SpaceX que vai teoricamente equipar não vai teoricamente não já está sendo feito testes para equipar o Starship que eles pretendem satisfazer atender o edital da NASA para levar astronautas à Lua novamente por volta de 2024 mas olha só a pressão de trabalho 300 bar então aqui são taxas de compressão altíssimas justamente para tirar o maior possível do combustível ter a maior eficiência possível aqui ok ótimo tem um negócio legal ainda que dá para fazer junto dos ciclos de Brighton que seria maximizar o trabalho líquido porque a gente sabe o que fazer para maximizar o rendimento mas para maximizar o trabalho líquido num projeto ainda dá para fazer mais ele tem uma flexibilidade que eu queria mostrar para vocês agora então vamos entender o problema do projeto o dilema do projetista e aí eu vou fazer uma espécie de animação com vocês então eu tenho aqui meu cenário preparado o ciclo que eu quero gerar é esse daqui no pressão volume mas eu vou explicar isso aqui é para vocês entenderem onde eu estou no ciclo mas eu vou explicar a questão do projeto no temperatura e entropia e está lá a nossa fórmula de trabalho para calcular o rendimento ótimo duas coisas já são digamos assim fixas nas possibilidades do projeto uma delas é esse ponto aqui que é o ponto na aspiração é o mínimo energético do sistema é o ar ambiente então ele está a temperatura ambiente pressão ambiente que eu estou chamando de temperatura e pressão de aspiração então esse ponto é fixo não importa como eu projete o meu ciclo esse ponto vai ficar fixo agora quais são as duas outras limitações não são limitações em termos de ponto em termos de estado mas limitações em termos de resistências dos materiais na verdade eu tenho na verdade uma limitação em termos de pressão máxima além da qual os meus tubos por exemplo as paredes do meu sistema não vão resistir então essa pontilhada vermelha é um limite de pressão e eu tenho também um limite de temperatura acima da qual o material também não aguenta esse degrado então eu vou poder encaixar meu ciclo nesses limites aqui todos eles saindo desse ponto e nenhum deles ultrapassando essa pressão e ultrapassando essa temperatura eu não posso ultrapassar essas curvas vermelhas aqui obviamente então o meu limite na verdade é a combinação dos dois o que foi menor na verdade então eu tenho que me limitar a essa pressão e obviamente a essa temperatura então o ciclo que eu vou projetar ele tem que sair do ponto vermelho ali da marcação que eu fiz e se confinar nessa linha amarela nesse limite amarelo aqui sabendo que quanto maior a pressão maior a temperatura maior o rendimento então eu tenho uma possibilidade inicial uma certa razão de pressões eu posso decidir partindo do ponto fixo lá ir até a pressão máxima e aí fornecer calor parece que é um excelente negócio isso daqui por quê? porque o fornecimento de calor é pequeno tá a geração de trabalho é grande porque eu tenho um grande um grande salto entálpico aqui na verdade não está mostrado mas é proporcional porém eu tenho um grande consumo de trabalho aqui na hora de comprimir ok então isso a gente vê que o rendimento é bom até pelo RP aqui ótimo eu poderia então fazer o seguinte ao invés de fazer isso eu poderia subir pressurizar até uma certa pressão menor que a pressão máxima digamos 80% do RP máximo da razão de pressões máximas fornecer calor e produzir trabalho aparentemente piorou eu não sei a gente precisa fazer as contas por quê? porque eu estou fornecendo mais calor estou produzindo menos trabalho porém também estou consumindo menos trabalho aqui na compressão então isso pode ser melhor ou não dependendo inclusive da própria substância que está sendo usada aqui como fluido de trabalho eu tenho obviamente então outras alternativas semelhantes eu posso subir até 60% depois aqueço até a temperatura máxima repara que em todos os casos eu estou respeitando o limite de pressão e o limite de temperatura por fim eu poderia esticar bastante o ciclo comprimir só um pouquinho e aí sim vou nas temperaturas mais altas é uma observação esse último aqui é muito tipicamente um ciclo para aplicações aeronáuticas por quê? porque ele resulta em um equipamento leve baixa pressão baixa as espessuras de parede portanto o equipamento fica leve porém eu tenho altas temperaturas então eu só preciso de ligas especiais para resistir essas temperaturas já vou voltar já essa situação é típica do motor de foguete você trabalha a máxima pressão e bom tudo bem vai alcançar a temperatura máxima também porém lembra o motor do foguete frequentemente ele é descartável ele vai ser usado uma única vez portanto você pode abrir mão de ligas muito especiais exceto o SpaceX nesse caso é uma exceção porque a ideia deles é retornar e tem feito isso tem retornado principalmente os primeiros estágios eles conseguem pousar na vertical então eu quero saber o seguinte em que situação aqui eu tiro a maior quantidade possível de trabalho eu sei que para aumentar a eficiência eu sei o que fazer aqui eu já estou de certa forma na eficiência máxima mas e o trabalho como é que eu consigo maximizar o trabalho numa situação ou noutra então acompanhe comigo eu vou fazer aqui um equacionamento está vendo eu precisava do terceiro macaquinho aqui o M3 para usar aqui embaixo mas vamos ver qual que é o equacionamento o trabalho consumido no compressor o 1,2,2,3 vocês podem acompanhar aqui pela figura então o trabalho consumido no compressor mais o calor fornecido pelo combustível menos o trabalho produzido na turbina menos o calor rejeitado isso aqui é igual a zero primeira lei da termodinâmica e aí rearranjando para ter trabalho líquido que é o 3,4 menos 1,2 o trabalho produzido na turbina menos o consumido no compressor isso daqui é igual ao calor fornecido menos o rejeitado ótimo então hipótese de gás perfeito e eu posso escrever então que esse trabalho líquido é CP delta T no caso 3,4 menos o CP delta T do 4,1 o delta T 4,1 isso supondo que seja o mesmo CP na aula de ciclos especiais a gente vai ver que não eles tem uma certa diferença e eu não posso ter necessariamente isso então se eu quero nesse ponto e com essa simplificação com essa hipótese simplificadora maximizar o trabalho líquido e essa aqui vai ser a nossa equação M3 então o que eu faço eu derivo M3 em relação às variáveis de projeto mas vamos ver o que a gente tem que a gente pode variar então para mim T3 é uma constante por quê? porque eu quero o máximo T3 para ter o máximo de rendimento então eu não quero mexer nessa variável porque não adianta maximizar aqui e gastar mais combustível para gerar aquela mesma quantia então T3 é constante T1 é a temperatura ambiente aspiração isso aqui é constante T2 sim é uma variável de projeto porque é uma temperatura intermediária eu vou voltar aqui que é uma temperatura correspondente a esse ponto aqui e esse ponto eu tinha todas aquelas opções então T2 essa sim eu vou escolher mas T4 ela resulta do T2 que eu escolhi certo? então acho que eu posso até voltar de novo a T2 estaria aqui a T4 está aqui então essa T4 eu tenho quando eu tenho 40% do RP máximo da razão de pressões máximas essa daqui 60 ou seja a T4 resulta da T2 que eu que eu defini aqui no projeto então na verdade eu tenho um grau de liberdade isso aqui o problema é explicitar uma coisa em relação a outra mas a gente tem a nossa caixa de ferramentas aqui então na verdade isso daqui eu só vou derivar em relação a T2 por quê? porque as outras são constantes e essa na verdade é uma função de T2 então derivando tá? essa daqui é zero porque é constante zero porque aqui é constante essa daqui fica 1 T2 em relação a T2 mesmo e eu só preciso fazer aquela explicitação de T4 em relação a T2 para poder computar esse termo isso é feito aqui daqui eu transcrevi a equação que resta ali para a gente fazer análise e óbvio se eu quero o máximo eu vou igualar isso a zero então usando a nossa relação M2 por isso que eu botei um macaquinho lá para vocês poderem voltar a identificar onde é que está essa expressão eu consigo calcular T4 em função das outras temperaturas e consequentemente fazer a derivada de T4 em relação a T2 feito aqui e substituindo na nossa expressão da derivada eu tenho essa expressão final e finalmente essa relação para ter o máximo de trabalho líquido T2 sobre T1 raiz de T3 sobre T1 transcrevi aqui e quero relacionar isso à razão de temperaturas a gente tinha definido exatamente isso então isso daqui significa o seguinte que para ter o máximo de trabalho além de ter o máximo de rendimento eu defino a razão de temperaturas como sendo raiz da temperatura máxima isso aqui vem dos materiais que eu escolho a máxima temperatura que eles aguentam e esse daqui vem do ambiente na temperatura do ar na aspiração combinando essa expressão com a expressão M2 M3 eu tenho finalmente essa expressão aqui para o trabalho líquido bom isso daqui obviamente eu estou sempre repetindo vocês podem e devem refazer essas contas aqui combinando com a expressão M1 finalmente eu tenho essa expressão de trabalho o trabalho líquido é o CP temperatura de aspiração vezes o RT menos 2 raiz de RT mais 1 RT é razão de temperaturas então colocando isso em gráfico o gráfico do trabalho adimensionalizado pelo CP e pela temperatura em função da taxa de compressão a gente tem essas curvas aqui vou botar um slide isso daqui é essa expressão que eu plantei agora nossa expressão de trabalho o que a gente observa é que quanto maior o RT menor o rendimento para uma mesma taxa de compressão então se eu quero escolher dependendo de como eu defino o meu projeto eu vou definir o meu projeto em que situação eu vou definir o meu projeto por exemplo nessa situação aqui de máximo ou seja se eu tenho tem que trabalhar com essa razão de temperaturas então eu vou escolher essa taxa de compressão para poder maximizar o trabalho líquido produzido isso aqui é a situação ideal meio que maximiza simultaneamente o rendimento e o trabalho líquido produzido isso aqui é uma otimização bidimensional com duas variáveis então esse ponto aqui na verdade como a gente diz é um ponto não dominante dessa minha otimização multidimensional ok ótimo para terminar ou para começar a nossa aproximação para a pouso vamos falar um pouquinho sobre os ciclos avançados já em preparação para as últimas aulas aqui desse módulo de ciclos termodinâmicos esses ciclos avançados na verdade são modificações que a gente pode fazer no ciclo para tentar tirar um pouco mais de rendimento eu mostrei ali o que a gente pode fazer em termos de sintonia do ciclo básico mas a gente pode incrementar um pouco o ciclo para tentar tirar rendimento isso vai ser assunto de uma aula específica mas eu quero já começar aqui por exemplo falando do ciclo de Brighton o que pode ser feito uma das características é justamente que as temperaturas aqui dos gases de exaustão tem bastante energia térmica normalmente você tem aqui gases a 300, 400 graus basta ver a exaustão de um motor de avião por exemplo bastante quente e até perigosa no motor de foguete então nem se fala então esse calor aqui de certa maneira está sendo jogado fora e a gente sabe que a ideia seria recuperar por outro lado aqui no ciclo de Brighton eu tenho o que justamente eu tenho a absorção de calor e eu pago eu tenho que queimar combustível para gerar esse calor agora repara o seguinte nesse desenho que eu fiz eu tenho gases a uma temperatura por isso inclusive que eu usei o gráfico de temperatura aqui então as temperaturas aqui na exaustão são maiores do que a temperatura no início aqui eu tenho tudo bem que meu desenho é pequeno eu tenho um pequeno delta T e eu poderia trocar calor e digamos assim pré-aquecer o fluido de trabalho antes dele absorver o calor de combustível eu posso então fazer exatamente isso pegar um pouco dessa energia térmica e transferir para o propelente o fluido de trabalho e aí a fração olha que interessante aqui no gráfico depois a gente vai ver como é que mecanicamente se faz isso então a região em que ele está absorvendo o calor externo ou seja da queima de combustível é só esse termo ficou horrível vamos fazer de novo é só esse trecho amarelo aqui e a região em que ele está gerando trabalho não muda então eu tenho lá no rendimento o mesmo numerador e um denominador menor portanto o rendimento está aumentando como é que eu faço isso na prática então eu tenho aqui vou voltar um slide eu tinha um aquecedor ou os gases de combustão e os gases aqui na expansão na exaustão esses gases como eu mostrei são aquecidos eu posso trocar calor com os gases na entrada ali da câmara de combustão ou aquecedor então é isso que eu faço eu pego esses gases desvio aqui entro num trocador de calor na verdade regenerativo já vou explicar o porquê disso então esses gases quentes pré-aquecem os gases que estão saindo do compressor e aí sim são exaustados aqui então esse trocador aqui é um trocador regenerativo porque ele troca calor com ele mesmo o ar troca calor com ele mesmo isso cria algumas simplificações teóricas aqui olhando o que seria o trocador numa situação idealizada inclusive em que eu teria uma área infinita para fazer essa troca de calor eu tenho as duas temperaturas de entrada iguais as do meu ciclo básico a T2 seria a entrada do a entrada na câmara de combustão se não tivesse esse regenerador e no caso aqui que eu alterei a numeração e o T5 que seria a temperatura na saída da turbina na exaustão da turbina então se é um regenerador eu consigo obter essa igualdade aqui que a temperatura na saída o T6 se iguala ao T2 e o T3 se iguala ao T5 aí eu teria exatamente essa configuração aqui na verdade essa hipótese de que o T6 se iguala ao T2 aqui na saída e o T3 se iguala ao T5 e o T2 e o T5 são as temperaturas originais que eu tinha do ciclo original apenas eu precisei renumerar aqui para incluir mais pontos isso daqui mesmo que a área seja infinita não é verdade na prática a maioria dos livros o nosso livro e texto faz assim também com essa hipótese aqui embaixo mas isso não é verdade é próximo é aproximadamente verdadeiro mas não é estritamente verdadeiro porque na verdade o CP do fluido é diferente aqui você tem baixa pressão alta pressão isso altera ligeiramente o CP eu vou mostrar isso na verdade na aula de ciclos avançados mas no caso aqui alterando fazendo toda aquela mandracaria eu posso corrigir ali a minha expressão do rendimento por uma nova expressão aqui em que eu tenho ali a razão de pressões que é justamente o termo que penaliza o rendimento então esse termo aqui fica menos fica menor portanto eu desconto menos do 100% lá essas contas a gente vai fazer na aula de ciclos avançados inclusive eu vou resolver o problema sem essa hipótese aqui que é uma hipótese simplificadora ela serve para fazer os primeiros cálculos mas ela não é estritamente verdadeira ok mesmo que a área seja infinita ótimo outras coisas que a gente pode fazer então podemos ter vários ciclos combinados na verdade começar a combinar uma coisa na outra então por exemplo imagina que eu tenho dois estágios de compressão isso aqui é interessante a gente viu que compressões isotérmicas são as mais interessantes do ponto de vista de absorver a mínima quantidade de trabalho e a mesma coisa eu posso ter várias regenerações ou no caso aqui eu estou caminhando para tentar absorver calor à temperatura constante ou seja eu estou tentando me aproximar do ciclo de Stilling ou do ciclo de Carnot depende de como a gente enxerga por isso que eu falei o de Carnot a gente já tinha falado bastante mas por isso que eu dei ênfase ao ciclo de Stilling nessa aula também inclusive fazendo a demonstração e já já a gente volta para ver o nosso motorzinho lá será que ele está girando ainda? está girando querendo parar mas tudo bem deixa ele ali então como é que é esse ciclo aqui olhando no diagrama por exemplo temperatura e nitropia como eu estava dizendo para vocês na medida em que eu vou multiplicando ali as compressões criando estágios intermediários de compressão e de expansão na turbina na verdade eu estou caminhando para ter uma absorção de calor aqui na parte superior do ciclo a temperatura constante e ter uma rejeição de calor a temperatura constante ou seja eu estou me aproximando do ciclo de Carnot no caso e obviamente eu poderia estender isso e vou fazer mas aqui por exemplo estou mostrando que nesse caso é até mais interessante do ponto de vista de transferência de calor porque as temperaturas são bem diferentes aqui na exaustão porque eu não deixo a temperatura cair muito essa que é a mágica da coisa aqui a temperatura caiu eu já aqueço novamente a temperatura caiu na primeira turbina eu aqueço de novo e vou fazendo assim sucessivamente então as temperaturas aqui são bem mais altas e com isso teoricamente eu troco o calor de forma mais eficiente com o fluido de trabalho que precisa ser pré-aquecido isso aqui a gente vai ver bastante nas aulas de ciclo a vapor são ciclos de Rankine com reaquecimento isso não é muito comum aqui no ciclo de Brighton não se a gente estender essa ideia na verdade a gente poderia ter várias turbinas ou vários estágios de compressão e vários estágios de expansão isso aqui está virando o que? está virando exatamente aquela turbina em multistágio a única coisa é que eu tenho resfriamento e aquecimento entre os estágios intermediários então óbvio que o rendimento vai crescendo mas tem uma coisa que vai piorando na verdade isso aqui vai se tornando cada vez mais complexo e esse é o problema você ganha em rendimento mas você ganha em complexidade também portanto isso aqui custa mais caro tanto o CAPEX quanto a manutenção o OPEX também aumenta então é uma questão sempre de custo-benefício então agora para encerrar eu quero voltar o nosso motorzinho de Stirling que está lá sentadinho esperando vamos ver se ele ainda gira isso ainda tem calor para mover e eu quero retomar esse assunto aqui a partir das ideias de Carnot esse é um dos slides da aula sobre entropia e particularmente eu quero chamar sua atenção para esse último postulado aqui o de que o rendimento depende das temperaturas da diferença de temperaturas como a gente viu isso na época era no mínimo inusitado porque na verdade o trabalho fornecido pela máquina depende do calor fornecido e do calor rejeitado e a diferença inclusive que é o trabalho segundo a primeira lei conservação da energia mas esse postulado aqui diz o seguinte que não é exatamente o calor o importante mas a qualidade do calor e por qualidade eu quero dizer a que temperatura aquele calor está associado porque a troca de calor ocorre sempre em função de diferenças de temperatura então esse conceito de qualidade ele vai voltar mais à frente na verdade quando a gente for falar sobre exergia exatamente nós vamos dizer que é o conteúdo exergético do calor que é o importante que é o que dá eficiência então eu vou mostrar a maquininha para vocês eu vou até fazer o seguinte vou ampliar de novo a minha imagem ali ctrl f para ampliar quero mostrar para vocês a parte mecânica já que a gente viu o funcionamento da máquina deixa eu enquadrar legal aqui para vocês verem então dá para ver a espuma ali deixa eu enquadrar bacana dá para ver aquela espuma se movimentando para cima e para baixo e essa espuma é o papel do poroso que essa superfície de baixo aqui está quente aliás está bem quente e na medida em que o ar entra em contato ele se aquece quando a espuma desce ela força o ar através da espuma que é o nosso buffer de calor e o ar então deixa o calor ali no buffer e quando ela sobe ela obriga o ar a passar de novo o ar se resfriou aqui em cima e aí ele recupera o calor dentro do poroso essa é a ideia agora eu acabei de falar para vocês que segundo o Carnot é o delta T que influi então eu fiz uma outra coisa aqui vamos ver se eu consigo mostrar para vocês eu trouxe gelo gelo para ver se esse gelo consegue acionar a máquina agora eu quero que vocês reparem no sentido de rotação da máquina então ele está nesse sentido aqui e para vocês é o sentido natural quando eu aqueço aqui embaixo esse seria o sentido de funcionamento direto para vocês é o sentido deixa eu fazer a conta aqui para vocês é o sentido horário que eu estou vendo do outro lado agora vamos colocar gelo embaixo e vamos ver o que acontece então vou tentar colocar da melhor maneira que eu consigo aqui a minha máquina esperar um pouquinho e vamos ver se ela continua girando no sentido horário para vocês então agora que eu estou tentando girar repara que ela não quer girar no sentido horário aí se eu tentar no sentido anti-horário opa ela já está querendo é que ela tem que esfriar o metal ali opa olha lá está quase indo e pronto já começou a pegar então repara é o delta T que influi e dependendo se é quente em cima ou embaixo o sentido direto ou inverso é o sentido do fluxo do calor nos dois casos o que eu tenho para fazer funcionar a máquina um delta T entre a no caso aqui a fonte quente é a placa de cima está absorvendo o calor da atmosfera aqui e a fonte fria é essa massa de gelo embaixo que é para onde está sendo rejeitado o calor quando eu faço o contrário vamos ver se eu consigo voltar rapidamente para nem vou nem vou parar o giro aqui vamos voltar opa não posso tirar o enquadramento vamos ver se eu consigo não fazer uma arte aqui então vamos ver se ela para rapidamente repara que ela já está parando porque agora é o contrário o calor está vindo de baixo a fonte quente agora é a água quente aqui e a fonte fria agora seria o ambiente vamos lá está quase girando é que ela der um tempinho porque a chapa aqui embaixo a placa aqui embaixo ainda está fria vamos ver se ela começa a girar mostrando que é realmente o delta T que influi e não tanto a quantidade de calor que você consegue fornecer já dá para ver se eu tentar girar no sentido de antes ela para rapidamente se eu tentar girar nesse sentido ela até se mantém um pouquinho estou exigindo demais da minha máquina aqui já já ela começa a rodar isso bom acho que já deu para ver pessoal então com isso com essa demonstração aqui da máquina do ciclo a gás eu termino a aula de hoje espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima